Hoje, vigésimo segundo domingo do tempo comum. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. E assim nós iniciamos mais um programa, o Salmo do dia. E o Salmo deste dia é o Salmo 62, 63, que nós vamos ler a quarta estrofe que diz Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas a sombra eu exulto, Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Minha alma se agarra em vós. A liturgia da palavra do vigésimo segundo domingo do tempo comum está centrada no tema do desafio, do seguimento a Jesus. E nós vamos ver isso já sinalizado na primeira leitura, que é retirada do livro do profeta Jeremias, que fala da vocação de Jeremias, que diz o seguinte Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Fostes mais fortes, tivestes mais poder. Tornei-me alvo de enrisão o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e chacota o dia inteiro. Então o profeta Jeremias vai falar do seu chamado. Apesar de muitas vezes ser romantizado, esse seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir, não é, vamos dizer, uma coisa romântica, mas é um amor que se impõe, que com muito desafio, como ele disse, ele vai ser motivo de chacota, de perseguição, de luta e de grande desafio para poder cumprir a sua missão de profeta. Mas o Evangelho é o próprio Jesus que vai apontar o real e maior desafio do seguimento a ele. Ouçamos o que Jesus diz no Evangelho. Jesus vai colocar que o seguimento a ele está sobre a direção da cruz. Talvez na nossa mente, muitas vezes, a cruz é ligada especificamente a sofrimento, mas não é verdadeiramente isso. A cruz, na verdade, simboliza o quanto Deus nos ama por dar a vida por nós, a doação de Deus. Mas existe algo que bate diretamente conosco. Quando nós olhamos para a cruz, existe uma dimensão vertical e uma dimensão horizontal. A cruz é todas as vezes na nossa vida. que a nossa vontade, que é sempre horizontal, porque nós vemos as coisas aqui, a nossa saúde, o desafio, o nosso cansaço, a nossa alegria, a nossa tristeza. E Deus, que vê na dimensão vertical, que vê a dimensão eterna, vai nos colocando e permitindo que coisas vão acontecendo que estão fora da nossa perspectiva. Então, quando essa dimensão eterna de Deus se vai de encontro, ou contrário, melhor dizendo, a nossa vontade, a cruz está, verdadeiramente se forma na nossa vida. Então, para seguir a Jesus, nós precisamos abraçar a cruz, isto é, abraçar a vontade de Deus. A vontade de Deus que se realiza de diversas formas na nossa vida, mas especialmente no momento em que a vontade de Deus e a nossa vontade entram em conflito. Quando nós devemos dizer com toda a nossa fé, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Como assim nós aprendemos com a nossa mãe, a Virgem Maria. E assim nós concluímos, rezando mais uma vez a quarta estrofe do Salmo 62, 63, que diz, Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto, minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Amém.